Um dos grandes desafios da advocacia é com relação ao futuro, sua transição, o momento que nós vamos nos encarando em razão da tecnologia. Todo o nosso ordenamento passa por mudanças dinâmicas em razão da rapidez que a sociedade vai se transformando. Mas é a figura do estagiário, aquele momento de aprendizado, nós que nos eram advogados ficamos atrás do balcão, hoje não existe mais o balcão, os processos são mais físicos e digitais. Na verdade, a tecnologia está assolando não só o estagiário de direito, o profissional, o acadêmico que quer se tornar advogado ou no mundo jurídico, mas com todas as profissões. Então, nós temos que ter um momento muito importante, onde o futuro trabalhador, o futuro profissional, está passando aquele momento de ato entre a faculdade e a vida profissional. Dentro da subseção de Santos, nós temos aqui a comissão do estagiário, dirigida pela doutora Priscila Assulto, que nós vamos trocar ideias, pinceladas sobre importante momento que se passa o estagiário, né doutora? Prazer em ter ela aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação imensa poder aí contribuir para os nossos debates, dos nossos jovens, ou não tão jovens, mas aqueles que se encontram nos bancos acadêmicos e que passam por essa trajetória de aprendizado até chegar efetivamente ao exercício de uma profissão, seja na advocacia, seja aí na área dos concursos públicos, tantos cargos ligados ao mundo jurídico, mas que vão precisar passar pela essa transição de aprendizado, né? Daquilo que eles aprendem nos bancos da faculdade, nas aulas, mas levar isso para o dia a dia é diferente, né? A parte teórica que nós aprendemos na faculdade é óbvio que é extremamente necessário, vai te dar toda a base, mas na hora H de você chegar lá e colocar aquilo em prática, realmente vem os desafios. É, antigamente nós tínhamos aí até o final dos anos 90, o mundo era completamente distinto, então o jovem que entrava na faculdade de Direito, a primeira coisa que ele procurava era o estágio, já começava no primeiro ano, porque lá onde passava, você ia tendo noção na questão acadêmica o que era o direito, como se compõe o Estado e tudo mais, constitucional, tributação e tal. De repente, você conseguia um estágio. Isso se materializava no processo, o processo é a materialização do nosso ordenamento. Então o jovem pegava a sua pastinha de processo e ia até tomar uma bronca no balcão do juiz, do promotor, do advogado que ele trabalhava e ele se constituía ali, o advogado, porque ele ia tendo na parte prática o que ia recebido na parte acadêmica. Hoje a competitividade é muito maior, a informação é muito maior, então academicamente você tem ali uma, antigamente você tinha que pesquisar muito, hoje você tem vários instrumentos que auxiliam e tornam um profissional assim, experto em vários assuntos, mas falta a vivência. Como resolver essa questão da vivência, já que a tecnologia está nos empurrando a ficar sempre atrás da mesa? A vivência, na hora que você vai para o campo, ela, por mais que você tenha, hoje no celular, você coloca lá no Google, como fazer isso? Ele te dá praticamente um passo a passo, né? No YouTube, então, você coloca, tem tutorial para tudo. Ele até te dá uma noção, mas na hora que você chega, um detalhe que sai do eixo daquilo que você teve conhecimento, te desestabiliza e às vezes eles não sabem o que fazer. Então, estar num estágio e principalmente quando você tem escritórios que abrem as portas para receber esses jovens, para que eles aprendam ali e tenham a paciência de ensinar, porque isso também é importante de se falar, né? O estágio, a pessoa está lá justamente para aprender e consequentemente contribuir com o escritório. Então, estar inserido num local em que você tem essa oportunidade de acompanhar já profissionais que estão atuando, que estão no ramo e de ver tanto a parte ainda dos processos físicos, porque existem coisas que não tem como, você vai precisar ainda ir até o fórum. Como também aprender como lidar com a tecnologia para as coisas que estão sendo feitas online. Como você disse, antigamente era pastinha embaixo do braço, tinha que ir para o fórum, tinha que ir no balcão e fazer errado e tomar bronca e voltar. Aí o chefe falava, não, não é assim, volta lá, faz de novo. Hoje, muitas dessas coisas são feitas pelo computador. Para você recolher uma guia, levar, juntar no processo a guia das custas recolhidas. Era, sim, um trâmite diferenciado. Hoje, vai lá no computador, pega a guia, baixa a guia, paga o boleto online, faz a petição de juntada, comprova as guias sem sair da cadeira. Era artesanal. Exatamente. E hoje, tem toda uma automação de muitas coisas, né? E é um medo deles também de falar assim, poxa, mas antes eu teria muitas funções dentro de um escritório, que hoje existem softwares que fazem coisas que o estagiário fazia, né? E aí que vem aquele medo, será que eu vou conseguir me inserir porque o software está tirando a minha atuação dentro de um escritório? Mas esse software precisa ser alimentado, precisa ter alguém inserindo as informações para que as coisas funcionem. Então, o estagiário, ele precisa ter essa noção ainda do que precisa ser feito presencialmente, mas ele também precisa estar atento para as novas tecnologias, os novos procedimentos, uma nova forma de atuação. Então, é necessário estar em campo para poder aprender as duas vertentes, porque, na verdade, é um misto hoje, né? A gente tem um pouquinho de cada. Na verdade, conversando, a ideia sempre de, por isso, o programa da OAB Jurídica e tudo mais é a troca de ideias para a gente alcançar um denominador comum que seja bom para quem está advogado há muito tempo e para quem está começando. E eu encaro isso tudo como uma questão de abordagem. A abordagem mudou do jeito que o cenário era outro, a conjuntura profissional do país era distinta. Então, hoje é uma abordagem diferente. Nós estávamos falando com a doutora Tamires, doutora Natália, ela teve um, não sei se foi esse hipósito, mas foi... Congresso da Jovem Advocacia da OAB São Paulo, isso. E ela estava colocando, colocando metodologias de como chegar do cliente e tudo mais. E aí veio uma dúvida, eu falei, olha, mas existe uma capacitação para como chegar, conversar com o juiz? Porque o jovem, hoje ele não está, porque está distante. Nem o juiz também, de razão da pandemia, ele não ia, voltou para o presencial, mas teve um momento, ficou distante, ficou em home office. Então, e aí você fala pelo computador, é diferente. Quando você fala presencial, você manusear uma petição na mão, olha, é diferente. Então, todas essas questões pequenas ficaram muito grandes. Exato. Então, eu acho, como a gente abordar, e aí ela fala, não, a gente tem que, é, porque você precisava falar até com um escrevente, ou até, a gente não sabe, porque não foi acostumado. Então, eu vejo com preocupação com relação a isso, não com o resto, porque a capacidade hoje de ter que se virar é muito maior do que antigamente. Exatamente. A pessoa sabe se promover, que é muito importante, sabe se vender, que é uma coisa que muita gente não sabe fazer, provavelmente quem é da antiga, que ficava lá na, ia na lista telefônica, ficava esperando. Mas como resolver essa abordagem? Como capacitar um profissional para a vida que seja fora do digital, a vida real, que é audiência e tudo mais? Esse é um desafio até que vocês têm aqui, né? Sim, sim, sem dúvidas, como eu falei, os escritórios que recebem esses estagiários contribuem muito, porque eles podem acompanhar tanto o que vai ser dado para eles fazerem, o que vai ser delegado de suas tarefas, né, no estágio, como de observar como que aquele profissional faz, né? A observação, a modelagem é algo muito importante, porque ele vai ver, poxa, o advogado do escritório que eu trabalho, ele faz dessa forma e ele vê o resultado que dá certo. Então, ele vai aprendendo pela observação e acompanhando, né? Mas tem algo que é extremamente importante, que não mudou até hoje, que é ir assistir audiência. Pega um dia o estagiário que não está ali, ou ainda até quem não está estagiando. As audiências são públicas, exceto aquelas que correm segredo de justiça. Vá até o fórum, converse com o escrevente de sala do juiz, fala, poxa, vai ter audiência, você gostaria de acompanhar. Não que precise, mas por uma educação, você já vai vendo como que é falar com essas pessoas, porque existe aquele medo. Como que eu vou falar com o juiz? Como que eu vou falar com o assistente de sala do juiz? Então, comece com pequenas coisas. São desafios que, cada passo que eles vão dando e se aproximando mais do poder judiciário, se aproximando mais dos órgãos públicos, vai quebrando esses tabus. Eles vão tendo segurança de quando realmente precisar e fazer uma atividade ali, um conversar e vão se preparando também para o dia que eles estiverem como advogados ou como qualquer outro cargo ali do judiciário ou de qualquer outro órgão. Então, a importância de buscar se aproximar, isso que a gente tenta falar para eles, vocês podem entrar no fórum. Dentro do horário que é aberto ao público, você tem acesso às audiências que não sejam em segredo de justiça. Então, isso é uma coisa que, desde lá de trás, nós sempre falamos, eu na faculdade, o que eu mais ouvia, vai assistir audiência. Quanto júris eu não fui assistir, né? E a gente aprende assistindo. Então, isso é uma coisa que até hoje não mudou. Ai, como que eu vou me comportar numa audiência? Você já assistiu uma para ver como que é? Vá na justiça do trabalho, que é diferente do cível, que vai ter suas diferenças com o criminal. Então, passeie pelas varas que nós temos aqui. Aqui em Santos, a maioria dos juízes são muito abertos a receber os nossos acadêmicos, né? Então, nós sempre incentivamos isso para que eles participem do dia-a-dia forense. Porque a partir da observação, eles vão começar a moldar o seu comportamento e vão aprender muito, né? Então, ah, as audiências que são online, tem audiências online, mas vá assistir presencial. Muita, hoje voltou, algumas ainda são feitas online, mas tem muita audiência, tem muita coisa que dá para você ir acompanhar. É, com certeza. Eu acho que o grande desafio, você também é professor universitário, eu dei aula também, ó, há muito tempo atrás, e o que eu imagino nos alunos, o grande desafio é como habilitá-los de um mundo que foi passado, até nos códigos, até na doutrina, um outro mundo, para o mundo atual. Porque você, posicionamento na audiência, não pense eu que quem começa, só passa vergonha. E aí você vai fazendo uma, duas, três, quatro, depois de 30 audiências, você ainda está errando, mas vai melhorando o tempo, como tudo. Só que, de repente, você tem um... Por exemplo, você luta contra esses sites de interesse artificial, que ele faz uma redação. Quer dizer, esse é um temor para o futuro, porque qualquer um pode estar habilitado... Sim. Então, eu vejo como uma dificuldade, embora há muita facilidade hoje para se captar, se chegar, se conseguir se advogar em qualquer lugar do Brasil, ou até no exterior, a capacitação de você, através de um marketing pessoal, conseguir clientes, respeitando, lógico, o nosso estatuto, é muito mais fácil para chegar em você. Por outro lado, é muito mais complexo advogar. Então, e aí você tem uma infinidade de processos. Quer dizer, tudo isso é um papel muito difícil, porque você acaba modelando o estagiário, é um reflexo do que do profissional que ele está trabalhando. Sim, porque vai pela modelagem, exatamente o que nós estávamos falando. Então, o estagiário chega, você que vai receber, né? Contratou aquele estagiário, você vai acabar moldando aquela pessoa para trabalhar dentro da forma com que você trabalha e, às vezes, ele só aprende daquele jeito. Então, é importante também que se busque conhecimento dos vários tipos de modelos de advocacia. Dentro da advocacia, especificamente falando, nós temos vários modelos de advocacia. Tem advogado que só trabalha na parte consultiva, que não entra para o judiciário, que não faz processo. Tem advogado que só vai para o litigioso. Tem advogado que trabalha para a empresa. Então, são vários modelos de advocacia. A advocacia é advocacia, sim, mas existe também hoje uma vertente de várias possibilidades dentro disso. E o estagiário, no momento do estágio, eu acredito que é o momento propício para ele poder entender um pouquinho, ver como funciona cada uma e falar, poxa, eu quero seguir essa linha, né? Então, a internet, as redes sociais, hoje, vários cursos de capacitação online, inclusive, auxiliam muito esse conhecimento de possibilidades, que não vai deixar a pessoa tão restrita a pensar que só existe esse modelo. Não, tem vários modelos e que dá certo para cada um de certa forma. Às vezes, o que dá certo para mim pode não dar para você. E vai muito do teu estilo, né? De como que você se sente mais à vontade de trabalhar, com o que mais te dá prazer de trabalhar. Então, o momento do estágio é esse. Só que o momento que nós estamos vivendo é tudo muito novo. Porque muitas formas de advogar que hoje existem, lá atrás não tinha. Não existia. Não existia. E aí você colocou, é uma das minhas abordagens também com relação, quando ele estava falando do congresso, era justamente esse, por exemplo, você acaba não, não é no contencioso, você trabalha dentro de uma empresa e você fez carreira já dentro do estágio, dentro da empresa e você acabou falando, como se portar diante do CEO em reunião? Você está falando, às vezes é uma multinacional, você está com o jurídico interno que está lá e aí você tem que falar com o dono do escritório contratado, você tem que falar com o jurídico de outra empresa, você tem que falar com o CEO ou com o diretor e você tem que saber se portar. Então, hoje a capacitação é ampla. Agora, como a capacitação, tem N situações de complexidade da vida e N situações, capacidades melhores, menores, quem já passou por experiências, tem outras pessoas também que tem o problema que a internet dá a voz a qualquer um, que às vezes nem tem experiência. Então, o que eu digo é, é um mundo cheio de obstáculos e que nós que já passamos por algumas situações, outras são novidades porque eu não vivenciei os dias atuais ali como estudante nem nada, mas quem passou por alguns problemas tem maior dificuldade. Você dar aula hoje é mais difícil do que dar aula 15 anos atrás, pelas dificuldades do mundo, então é você capacitar. E o jovem que está, ou a pessoa que está entrando no mercado de trabalho, ela tem muito mais dificuldade e tem um receio muito maior, olhando em volta e fala, nossa, eu tenho até um chat que responde tudo, que faz a definição inicial e tudo mais. Eu vou servir para quê, porque você já está pronto lá, né? Mas a figura humana é muito importante ainda, ela é essencial e por isso que tem aqui a Priscila, que aí está se doando para frente à promissão do estágio. Algo tão importante, como eu falei, que é referência não só no direito, mas qualquer outra profissão, o estágio é em suma importância. É a experiência profissional, é a prática, onde você se capacita, você sai cru do que a leitura dá. É diferente você ler e vivenciar. E a capacitação, o estágio é aquele momento muito importante da transição, onde você fala, nossa, o que estava escrito lá agora faz sentido. Então é importante que faça um estágio. Então é importante, e isso aqui traduz a importância dessa comissão. Eu quero te agradecer pela presença e pela doação sempre e convoque o nosso, aqui viga esse espaço aqui para você convocar os nossos estagiários aqui a comparecerem na comissão e dirimir as dúvidas, né? Sim, eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui, de poder falar um pouquinho, né, das dificuldades que essa galera que está saindo do banco acadêmico, está lá na faculdade ainda, encontra para se posicionar e às vezes até escolher o seu caminho, porque no estágio que eles vão conseguir falar, poxa, eu queria prestar concurso para a magistratura. Aí eles vão fazer um estágio lá no Poder Judiciário, aí eles saem do estágio e falam, nossa, não quero isso para mim. E aí vai fazer estágio num outro local e aí eles se encontram. Então o estágio às vezes é essencial até mesmo para que aquele profissional saiba o que ele efetivamente quer ser, com o que ele quer trabalhar, né? Então a nossa comissão está sempre de braços abertos para receber os acadêmicos e estagiários, porque para se inscrever como estagiário, né, tem que estar num certo período da faculdade, mas nós estamos aqui para aqueles que ainda não podem ser estagiários, para que vocês também venham conversar, tirar dúvidas. Estamos sempre de braços abertos para recebê-los nessa transição também de ter que fazer exame de ordem ou ver se vai prestar concurso público, mas normalmente o exame de ordem sempre vem primeiro. Então a B Santos acolhe a todos e sempre estaremos à disposição para o que precisar. Muito obrigada pelo convite e quando precisar, conte comigo! Pode deixar, obrigado, viu?